O orçamento é uma autorização que vem expressamente determinando quanto e onde o governo pode gastar e vem com uma previsão de receita, uma previsão que pode ou não se verificar. Tem anos que a receita vem a mais, tem anos que a receita vem a menos, como está acontecendo agora. E por isso, ao longo do ano, o governo edita decretos de programação fiscal e financeira adequando as despesas à evolução das receitas. Se as receitas vêm abaixo do esperado, o governo tem que fazer o chamado contingenciamento. Então, apesar de ter uma dotação orçamentária, você dá um limite financeiro compatível com a meta fiscal. Então, o crédito suplementar, o que ele faz é mexer nas alternativas em que pode ser gasto o mesmo valor financeiro. Esses créditos suplementares, esses seis decretos assinados pela presidente, em nenhum momento autorizam o aumento de despesa financeira. Eles somente modificaram as alternativas em que poderiam ser gastos o mesmo valor financeiro. Fixado aonde? Fixado no decreto de contingenciamento. Então, sobre isso, eu gostaria de relembrar o exemplo que eu dei na Câmara dos Deputados, que eu acho que traduz melhor esse assunto da linguagem orçamentária para a linguagem do dia a dia das pessoas. A diferença entre orçamento e limite financeiro é a mesma diferença, por exemplo, entre uma lista de supermercado e o volume de recursos que você tem no bolso para fazer as compras no seu supermercado. Quando você vai ao supermercado, você tem uma lista de supermercado que diz lá, você tem tanto para comprar de arroz, feijão, macarrão e ovo. E você tem um volume de recursos no bolso. Você tem lá, 100 reais no bolso. O orçamento é a lista de supermercado. É no que você vai gastar aquele recurso. O limite financeiro é o quanto você tem no bolso para gastar esses recursos. Ao longo do processo, seja por uma decisão sua, seja por uma comunicação, alguém liga da sua casa e diz, ó, na verdade errei na lista. É melhor você mudar. Em vez de comprar macarrão, compra manteiga. Você muda a lista de coisas que você pode utilizar, mas o valor que você pode utilizar continua sendo 100 reais no seu bolso. Mudar a lista não modifica o valor disponível para o gasto.